Hoje vocês vão entender como que é importante ler as letras miúdas. Muita gente tem o acesso facilitado a algumas informações de qualidade, porém poucas têm paciência e tempo para conseguir entender com calma. O terceiro trimestre de 2022 da Vibra aparentemente foi muito ruim, mas na verdade a gente pode enxergar grandes projeções do futuro próximo. Me acompanhe até o final que você vai entender isso com calma. Logo de cara você já fica um pouco assustado, mas calma, vamos lá. Percebam aqui que o EBITDA ajustado caiu 44% em relação ao trimestre passado e a margem EBITDA caiu 50%. Mas será que isso realmente reflete a empresa? Ela perdeu todo esse potencial que ela tinha em relação a 3 meses? Claro que não. Nós temos que entender com calma por que essa empresa apresentou essa oscilação. Boa parte dos resultados foram impactados negativamente, principalmente pela precificação do combustível que eles têm em estoque. Bom, vamos lá. Se você tem 100 litros de combustível lá estocado no seu posto de gasolina e ele estava custando R$5,00 e de repente agora ele está custando R$3,00, isso impacta o número da empresa. Mas você efetivamente perdeu algum dinheiro? Não, claro que não. Porque isso vai ser vendido ao longo dos próximos meses. E essa foi a jogada, essa foi a depreciação nos números desse trimestre. Se a gente for retirar todos os efeitos não recorrentes, na verdade o EBITDA ajustado estaria em R$2,2 bilhões, extremamente elevado. E a margem EBITDA que ficou na casa de R$90,00 por metro cúbico, na realidade seria R$215,00. Um dos maiores valores já conquistados pela Vibra. Outro ponto que é importante a gente entender, como nós tivemos aí, sem dúvida nenhuma, uma diminuição do preço do combustível no terceiro trimestre, atualmente já voltou a subir, né? Nós tivemos um aumento do volume total de venda. Está mais barato, vende mais. É até relativamente tranquilo de entender isso. Em termos de abertura de impostos, aumentaram também 200 unidades aproximadamente. E em relação aqui às despesas, a gente vai conversar com um pouquinho mais de calma. Se você for olhar uma questão mais global e histórica, a gente consegue entender aqui que realmente o volume aumentou, o EBITDA consolidado nove meses com nove meses do ano passado e desse ano, aumentou 8%, mas em relação às despesas, a gente precisa entender três pontos principais. Primeiro, a política de hedge da empresa, que está bem pequenininha aqui. Política de hedge é uma forma de você tentar se proteger ante a volatilidade do seu produto, no caso aqui, principalmente os combustíveis. Nós tivemos no primeiro semestre um impacto muito grande decorrente da guerra entre Ucrânia e a Rússia. E também nós tivemos agora no terceiro trimestre de 2022 uma questão eleitoral muito impactante também. Não vou entrar muito aqui no mérito não, mas um dos principais pontos é que isso causou uma volatilidade muito forte, fazendo com que os números de viva tivessem sido impactados. Outra medida também feita pelo governo atual foi a redução do PIS e do COFINS. Inicialmente isso pode ter sido muito bom, porque pensa só, aquele posto de gasolina que vende a gasolina, o diesel, o álcool, sonegando seus impostos, ele tinha uma vantagem competitiva em relação aos postos da Vibra. Mas como o PIS e o COFINS foram zerados até o final de 2022, a diferença em relação aos custos de uma pessoa que sonega impostos e outra que vende corretamente ficou zerada. Então isso trouxe, na verdade, uma capacidade competitiva maior, mas a gente tem que entender que a partir de 2023 esses impostos vão voltar. Outro ponto importante aqui é em relação aos créditos de carbono, que, de novo, existia um prazo para que grandes empresas como o Vibra tivessem ali a compra dos seus créditos relacionados principalmente a essa pegada ecológica, de diminuir o impacto do efeito estufa, porém, esse período foi estendido. Então, como agora você tem mais fôlego, mais tempo para fazer essas aquisições, a demanda no curto prazo acabou diminuindo, o que custava R$200,00, é uma métrica que eles colocam no release, hoje está custando mais ou menos uns R$90,00. Todo aquele crédito que você tem também, já na sua empresa, já incorporado, já comprado, na realidade, ele teve uma precificação menor. Então, aparentemente, isso vai impactar também negativamente os seus balanços. Deu para entender um pouquinho essa questão numérica pontual? Pois é, Vibra não está mal, ela apenas teve uma fotografia ruim. Esse slide aqui, que eles geralmente não colocam, mas eu achei bem bacana, é para a gente olhar um pouquinho a volatilidade do combustível no Rio de Janeiro. A gasolina chegou a ter um valor de R$59,00 do que ele custava originalmente, 59%, e fechou aí mais ou menos o trimestre em 61%. O mesmo movimento foi observado ali em relação ao etanol e também em relação ao diesel, porém menos impactado. Então, sim, nós enxergamos que isso aqui foi ruim no curto prazo, mas olha só que legal essa analogia. A tendência é que esses combustíveis, infelizmente, retornem aos seus preços habituais. Então, possivelmente, para o quarto trimestre, ou para o início do ano que vem, a gente vai acabar percebendo que esse aumento dos preços, que é esperado, ele acaba valorizando os resultados de Vibra. E também não sejam inocentes de enxergar que a empresa começou a virar uma superpotência. Não é isso, são apenas volatilidades que interferem a interpretação do contexto atual. Falando aqui um pouquinho sobre um dos principais pontos de Vibra, que são os seus postos de gasolina, a iniciativa com as lojas americanas continua evoluindo bem, estão com programas de cashback, aquele programa de fidelidade também, o volume de venda aumentou relativamente bastante, os postos também estão aumentando, e isso acaba dando mais capilaridade para a rede como um todo, e o ebito do ajustado nós já conversamos, não vamos ficar batendo na mesma tecla. E a título de curiosidade, a nova imagem de Vibra, lembrando que os postos eram os famosos postos BR, e cada vez mais agora eles vão ficar com o logotipo da Vibra, já foram adicionados em quase 2 mil postos. Gradativamente, vocês vão perceber essa mudança aí na sua cidade também. Pegando agora aqui outras linhas de produtos, o diesel, o querosene relacionado à aviação, nós tivemos um aumento aí das vendas, de mais de 10% em cada um desses setores, e o ebito do ajustado também teve a sua depreciação, não somente pela volatilidade, mas por outras questões que a gente já conversou também. E se vocês forem olhar em relação a lubrificantes, a própria Lubrax, já é uma marca que tem mais de 50 anos, e ela está muito bem posicionada na América Latina, muito capilarizada em outros países também, e o seu ebito em relação a ano a ano, desde 2018, que saiu ali na casa de 170 milhões, hoje praticamente já dobrou em 2022, só nos primeiros nove meses, em mais de 300 milhões. E isso sem dúvida tem que ser valorizado, uma vez que a parte de lubrificantes é uma das maiores consolidações que a Vibra tem no Brasil. Aquilo que já era bom, que já tinha uma margem, cada vez mais está se tornando mais otimizada, maximizando os ganhos e a eficiência operacional nesse segmento. Agora vamos falar um pouquinho sobre outras iniciativas da empresa, e se você quiser entender sobre o segundo trimestre de 2022, está aqui em cima o card para que você tenha acesso. Acho que vale a pena para que você tenha uma visão um pouquinho mais temporal em relação aos impactos do primeiro semestre e agora os impactos do segundo semestre. Bom, Zeg Biogás, a Vibra adquiriu 50% da empresa que está muito focada ali na questão do biometano. Tem um potencial de produção de 2 milhões de metros cúbicos por dia até 2027. E na perspectiva da empresa, isso não foi especificado pelo mercado. Algo que a gente tem que ficar bem atento. Outra iniciativa é a Ezevolt. Eu não tenho certeza se a pronúncia está correta, mas está focada principalmente na mudança de comportamento do seu consumidor. Eles estão focados em eletropóstolos. Cada vez mais a gente percebe que a nossa frota em relação aos carros elétricos tem aumentado e a Vibra está muito bem posicionada. É sempre importante você estar associado à maior operadora, seja qual for a quebra de paradigma que a gente esteja observando no nosso país e também no mundo. E continuando nessa questão de energias renováveis, nós temos ali a iniciativa Evolua e Etanol, que é uma parceria com a Copersucar, que embora tenha suas atividades iniciadas em julho de 2022, terá um funcionamento pleno a partir de abril de 2023. Então sim, a partir do segundo trimestre de 2023, a gente vai começar a enxergar algum resultado mais pujante na empresa que Vibra. E isso também, pela visão do CEO da empresa, não foi precificado pelo mercado. E entrando com um pouquinho mais de calma em relação à Comerq, que sem dúvida nenhuma é também muito relacionada às energias renováveis, vamos fazer um olhar um pouco mais amplo em relação às suas receitas, e depois a gente vai despinchar cada uma das frentes e entender com calma um pouco sobre a energia distribuída e a energia centralizada. A receita líquida aumentou 25%, o lucro bruto recorrente, que vai ter impacto cada vez mais interessante na Vibra, também aumentou aí seus 13%. Mas, antes de continuar esse vídeo, vamos fazer o nosso pequeno recado. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, e por que não, clicar no botãozinho, valeu demais! Todas essas formas de comunicação com a gente são importantes para que a gente perceba do que vocês estão gostando ou não. E é claro, se você tiver um interesse de participar do nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para que vocês tenham acesso. Tranquilo? Ali a gente vai discutir basicamente sobre negócios focados em investimentos de longo prazo que pagam dividendos. Não tem investimento no exterior, não tem criptomoeda, não tem nada relacionado à renda fixa. Nosso foco é ações de longo prazo que pagam dividendos, que tem muita relação com o jeito barça de investir. Tá bom? Mas vamos voltar aqui a falar um pouquinho sobre Vibra. Energia centralizada e energia distribuída. É bem rápida essa conversa, tá? Mas é importante para que vocês entendam sobre a sua empresa se você for um acionista de Vibra. A energia centralizada, ela está muito relacionada àquelas grandes hidrelétricas. Então, são poucas unidades, geralmente muito grandes, em que elas fazem uma geração de energia em maior volume. Mas nós temos aí alguns custos associados. Por exemplo, geralmente, aonde está sendo gerada essa energia, o seu mercado consumidor, ele não está muito próximo. Então, existem algumas perdas e alguns custos relacionados à transmissão. Quando a gente conversa um pouquinho sobre geração distribuída, aí você já começa a entender com um pouquinho mais de calma que são aqueles pequenos campos que você tem ali as placas solares ou pequenos campos eólicos que são mais diversificados e espalhados pelo nosso país. Isso reduz bastante o custo para que você tenha ali na parte de transmissão. E a Vibra, ela atua nessas duas iniciativas. Tudo bem? É muito importante vocês perceberem isso. Principalmente na geração distribuída. E um termo que talvez vocês não conheçam é o prosumissor, que na realidade, é o consumidor que produz e, naturalmente, também consome. Se você tem alguma placa solar no teto da sua casa ou aonde você mora e você consegue revender isso para a sua cidade, você é um prosumissor. Agora, se você apenas consome energia, você ainda está enquadrado como consumidor local. Tranquilo? Pegando aqui uma pequena reportagem do valor econômico, a gente pode perceber que nós, em termos de energia solar fotovoltaica, principalmente em relação ali à questão de potência instalada em megawatts, a gente saiu de mais ou menos 100 e, atualmente, nós estamos em 15 mil. Principalmente em geração distribuída, mas também crescendo em geração centralizada. E isso, sem dúvida, é muito importante que você entenda, já que Vibra está se posicionando muito bem nesse segmento. E, enxergando com um pouquinho mais de calma em relação aos investimentos de Vibra, hoje eles estão trabalhando com uma capacidade de 326 megawatts, aproximadamente, e querem, ali para 2023, ou seja, o ano que vem, praticamente quintuplicar esse resultado. É algo muito específico e vários campos em várias regiões, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e outras tantas, eles estão apresentando fortes investimentos. Sem dúvida nenhuma, isso traz mais resiliência para a empresa e também um posicionamento muito estratégico. Já que a gente está falando aqui basicamente de energia solar e eólica, que são fontes geradoras que me agradam muito. Não fica exposto tanto aquelas oscilações como nós tivemos da energia hídrica, que impactou fortemente a AES Brasil e outras geradoras dependentes de água. Continuando um pouquinho mais sobre a geração centralizada, outros campos aqui relacionados também em São Paulo e também na Bahia, como o Complexo Eólico da Babilônia, estão em construção e nós temos ali para o início das suas atividades 2023, 2023, finalzinho de 2022. Então, tudo isso aqui ainda não foi muito bem precificado pelo mercado. E eu vou insistir muitos aqui com vocês que por mais que pareça um disco riscado, na realidade, talvez seja um grande diferencial que a gente pode, enquanto acionista, ser muito beneficiado. Agora, falando um pouquinho sobre a geração distribuída, eles também estão crescendo bastante, Minas Gerais, principalmente aqui, nós temos atualmente 35 usinas e eles estão implementando quase 70, saindo então de valores ali próximos em 2020 de 111 para um pouquinho mais a partir de 2024 para 450. Então, uma expansão aí de quatro vezes. Eu não tenho a menor dúvida de que o Barsi já enxergou isso aqui. Não somente ele, mas também outras pessoas de peso. Esse comunicado aqui, ele foi feito no dia 14 de novembro, então ele é bem recente de quando eu estou gravando o vídeo, em que ele mostra que fundos importantes como o Dínamo, Samambaia e também o próprio grupo RCC, o Ronaldo César Coelho, o irmão daquele locutor Arnaldo César Coelho que a gente conhece, da Globo, eles aumentaram suas posições, totalizando aí um total de 15% na Vibra. Pode ser apenas uma questão de viés de confirmação? Sem dúvida nenhuma, mas é importante saber quem que é seu acionista junto num empreendimento como esse. Falando agora um pouquinho sobre a sua dívida, alavancagem e o custo também associado, vamos enxergar aqui a alavancagem que hoje está girando em torno de 2,8 vezes, bem maior do que o acumulado do ano passado que girava em torno de 1,5 ou 1,6. Isso é um aumento importante de quase 97%. Temos que ficar atentos a isso, mas de novo, não olhem apenas a fotografia. O custo médio da dívida também sumiu bastante, de 13,7 atualmente, antes era 5,8. Então também temos que entender isso que está acontecendo. E o prazo médio, que a gente gosta que isso aqui fique bem alongado para que não sufoque no curto prazo a empresa, aumentou de 4,3 antes era 3,7. Então sim, nós temos algumas pioras ali associadas a sua gestão de dívida, mas nada que me faça é vender toda a minha posição. Temos que enxergar se isso vai continuar crescendo nos próximos trimestres. E olhando a questão do planejamento da amortização, no curto prazo está extremamente baixo, e isso é ótimo, e no longo prazo nós temos ali em 2027, 4 bilhões, quase 10 vezes mais do que nós temos no curto prazo. Então, acho que esse perfil aqui em crescente está bem adequado, não vai complicar as operações da empresa. E finalizando aqui para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre a plataforma AGF, sem dúvida nenhuma, se você quiser participar da promoção dois anos por um, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e sim, vale a pena, sem dúvida nenhuma, em praticamente todos os vídeos eu faço a divulgação dessa plataforma. Vamos lá, hoje, fechou a cotação em 17,06, um valor bem interessante, o meu custo médio aí de aquisição está girando em torno de 19 reais, aparentemente, se a gente fizer uma matemática bem fácil aqui, o meu patrimônio ele está sendo depreciado olhando apenas a cotação de Vibra. Mas lembre-se do que o velho bar se fala, nós temos que ficar atento, na verdade, é na renda e não no patrimônio, que é uma métrica apenas do Evo. Considerando ali o DPA projetivo, o dividendo por ação projetivo que está girando em torno de 70 centavos, sem dúvida nenhuma, o dividend yield está abaixo dos 6%. Então seria interessante você adquirir essas ações hoje? Aparentemente, não, porque nós estamos ainda muito expostos a essas volatilidades de curto prazo. Por outro lado, se você está enxergando além daquele óbvio que foi divulgado ali nas manchetes e você está entendendo a visão de longo prazo, talvez Vibra seja um dos principais investimentos ali que estejam disponíveis para você. No livro recém-lançado de Luiz Bárcio Filho, O Rei dos Dividendos, ele fala ali em um capítulo uma informação bem interessante. A posição que ele tem atualmente, pelo menos quando ele escreveu, em Vibra e Cozã, que tem uma sobreposição muito grande, gira em torno de 120 milhões de reais. É algo que pra gente impressiona muito, mas pra alguém que tem mais de 4 bilhões de patrimônio, é bem pequeno. Mas uma informação que eu achei bem curiosa e quero dividir com vocês. Na perspectiva dele, e vamos lá, são mais de 50 anos de experiência, ele enxerga que talvez o novo bilhão que ele vai ter no futuro está em cima desse investimento. Ele está projetando aí pelo menos 8 vezes de aumento não somente do patrimônio, mas também dos seus dividendos. Então, mais uma vez, isso pode ser viés de confirmação? Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho muito saudável que você estude a empresa e enxergue além do óbvio. Por favor, porque se você se limitar apenas àquele primeiro slide que eu mostrei pra vocês, muita gente vai acabar vendendo. Nossa, uma queda de 40%, de 50%, fim dos tempos, a empresa acabou. Não, calma. O que eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje era justamente essa visão um pouquinho mais fundamentada e também, por que não, trazer algum conteúdo em relação à geração, aqueles conceitos que eu falei pra vocês de geração distribuída e geração centralizada e também as oscilações que justificam o curto prazo desse resultado de Vibra. Resumidamente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês tiverem algum comentário, por favor, deixem aí. Geralmente, eu leio todos e respondo todos na medida do tempo. Eu vou recebendo ali um pouquinho de demanda no Instagram, que também vou deixar pra vocês ali na descrição do vídeo. Um pouquinho de demanda aqui no YouTube e a gente vai respondendo todos os nossos inscritos e seguidores. Mais uma vez, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.